Há 30 dias atrás, eu iniciava uma nova jornada no YouTube. Foi quando eu me desafiei a aprender a editar vídeos como esse. No entanto, eu não comecei editando dessa forma. E é sobre isso que vamos explorar nesse vídeo. Como eu aprendi a editar tudo o que eu desejo apenas com CapCut. Usando como base a frase de Tim Freire, o autor de Trabalhe 4 horas por semana, que diz, descubra o que é vital e ignora o restante. Entendi que, para aprender rapidamente, é crucial focarmos apenas no essencial. Evitando perder tempo com detalhes poucos relevantes. Imagine como se você tivesse que aprender a língua portuguesa do zero. Em um dicionário, você vai encontrar todas as palavras da língua portuguesa. Mas mesmo que você leia ele por completo, isso não vai te dar fluência na língua. Porque além de demorar muito mais tempo, você acabaria aprendendo palavras que nem são usadas. Como empáfia. Ninguém no Brasil fala, não aguento mais a empáfia daquele cara. O jeito popular que se falaria seria, não aguento mais aquele cara orgulhoso ou arrogante. E é por isso que só ler um dicionário não vai te dar fluência em uma língua. Você precisa ir atrás das palavras mais usadas do dia a dia daquele idioma. Sendo assim, busquei vídeos rápidos e práticos sobre o CapCut. Aprendendo o básico necessário para evoluir. E logo, eu dominei as funções simples como cortar e juntar vídeos. E com essas ferramentas, eu já fui capaz de criar o meu primeiro vídeo. Mas eu percebi que ele carecia de dinamismo. Inspirado pelo livro Como Aprender Mais Rápido. Estratégias comprovadas para acelerar a aprendizagem. De Peter Hollins. Entendi a importância da imersão completa no conteúdo desejado. Foi quando eu comecei a ver muitos vídeos dos quais eu me inspirava. Como os do Calvin, do Dark Make, do Cláudio Oliveira e etc. Eu me desafiei a imitar seus estilos de edição. Mesmo utilizando só um editor básico. E percebi algo interessante ao observar vídeos mais profissionais. Eles costumam integrar uma variedade maior de conteúdo visual ao longo da narrativa. E no meu terceiro vídeo, essa aprendizagem se tornou ainda mais evidente. Depois dos meus dois vídeos anteriores, que se baseavam principalmente em imagens de slimes. Decidi utilizar uma gama mais ampla de vídeos para contextualizar o que estava sendo dito. Entretanto, aprendi que para criar um vídeo profissional. A edição precisa ser realizada de forma profissional. Algo que eu ainda não dominava completamente. E no processo da edição, eu acabava sobrecarregando o vídeo por querer editar simultaneamente a track de vídeo, áudio e efeitos. E é comum, quando começamos na edição, tentamos lidar com todas essas tarefas ao mesmo tempo. No entanto, descobri que essa abordagem prejudica a qualidade da sua edição. Há um consenso que o cérebro humano só aguenta se concentrar por foco total em algo em torno de 18 a 45 minutos. Passado esse período, o seu raciocínio vai diminuindo cada vez mais. E fazer todas essas tarefas no mesmo período de tempo, vai te fazer ter menos ideias para cada uma delas. Pois, você vai estar dividindo a sua criatividade para três. Por isso, eu acabei cometendo um grande erro de colocar um áudio a todo slime do meu personagem. De forma que deixava o vídeo muito mais irritante. E esse foi o grande foco de críticas desse meu vídeo. Portanto, a melhor abordagem é dividir a sua edição em três etapas distintas. Mesmo que isso demande mais tempo. Cada etapa exige um intervalo para permitir que o seu cérebro descanse e as ideias frescas surjam novamente. Por exemplo, eu começo editando a trilha de vídeo, inserindo e ajustando o conteúdo visual parte por parte. Em seguida, eu faço uma pausa para relaxar, ver um episódio de One Piece e recarregar minhas energias. Na segunda etapa, eu faço os efeitos visuais, explorando todas as ferramentas disponíveis no CapCut. Depois, eu vou jogar um alzinho. E finalmente, na terceira etapa, eu adiciono a trilha sonora e os efeitos sonoros. Essa abordagem por etapas resulta em um vídeo muito mais criativo, pois cada aspecto é cuidadosamente elaborado para complementar a narrativa. E isso tem deixado os meus vídeos muito melhores e muito mais fluidos. Um exemplo, no meu primeiro vídeo, como eu estava editando as três tecs ao mesmo tempo, vídeo, efeito e trilha sonora, eu apenas baixava a primeira música sem direitos autorais e colocava no vídeo. Dividindo o processo em três, quando eu estou colocando a trilha sonora, eu tenho tempo para parar e analisar calmamente qual música se contextualiza mais com o momento, deixando o vídeo muito mais interativo e dinâmico. Além disso, percebi que os vídeos mais fluidos e dinâmicos são mais atraentes para o espectador. Até o meu terceiro vídeo, eu usava apenas um fundo escuro, então eu comecei a deixar os cortes cada vez mais chamativos e com cores atraentes, que deixavam muito mais bonito de se assistir. E o que me ajudou com isso foi alguns pacotes de imagem e vídeos já pré-pruntos para edição. Caso vocês queiram, eu vou deixar o link do download gratuito na descrição desse vídeo. E bom, se vocês forem assistir os cinco vídeos do meu canal, você vai notar a evolução de cada vídeo até esse aqui. Todos eles foram editados no CapCut, usando apenas o serviço gratuito do programa. E como eu ainda não tenho dinheiro para pagar um editor para editar cada vídeo que eu posto, a partir dessa semana, eu resolvi investir o meu dinheiro num curso de CapCut completo, que oferece exatamente o que eu quero, fazer vídeos cada vez mais profissionais em um programa de fácil entendimento como o CapCut. E se você também acha que vale a pena investir o seu dinheiro em um curso para aumentar a sua habilidade e produzir vídeos que vão lhe resultar em gerar renda, eu vou deixar o link desse curso aqui embaixo. Tanto para a versão de PC, tanto para a versão de celular. E de quebra, comprando por esse link, você ainda ajuda o meu canal a ganhar uma comissãozinha. Bom, essa foi a minha experiência de aprender a editar vídeos nos meus primeiros 30 dias de canal. E se você quiser saber como eu aprendi a fazer roteiros para vídeos no YouTube utilizando o chat GPT-4 de forma gratuita, eu vou deixar esse vídeo passando aqui na tela. É só você clicar e dar uma conferida. Então, eu deixo vocês por aqui e se eu te ajudei de alguma forma, por favor, deixa o seu like. Agora, um até breve e um beijo.